Baby, come on Já deixa o like nesse vídeo É muito alto pra mim Se você nem cantar a música, eu já vim aqui pro canal Olá! Pessoas brilhosas! Enzo e Malemolentes! Welcome back to meu, seu, nosso, Tchene Pois é! Hoje, finalmente, eu trouxe a resenha para a Twitch de Noves O pretinho nada base com produto pra quem tem cabelo preto Mas Carol, por que você tá testando se você não tem cabelo preto? O que você não tem que fazer nessa vida? Mas eu quis comprar com o meu dinheiro Então eu posso sim trazer a resenha Eu quero o quê? Vê quem mais vai me impedir de fazer essa resenha Então já deixa o like na brilhosidade Se você é uma das pessoas que queria a resenha Desse pretinho nada básico da Dovex E se você tá gostando da Carol com esse cabelístico aqui Todo arara azul, todo sereístico, né? Então deixa o like na brilhosidade também Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça, faz aquele favor De dar o likeão que a gente gosta Então o legal é que a Dovex, ultimamente, ela vem com a embalagem escrita assim H, N e R Que ele mostra a etapa da cronograma que o produto vem Então, hidratação pra variar, né? Porque pensou em Dovex, pensou em hidratação A Dovex só faz hidratação São raros os produtos da Dovex de reconstrução e nutrição But a Dovex fez esse produto aqui que fala que é para pessoas que têm cabelo preto Ou pessoas que usam ENE Quando eu vejo esse tipo de produto, eu já lembro logo do lama negra Da Scala, né? Ele é um produto assim, bem assim Ele não é tão preto 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 black Ele é um produto assim, um cinza bem escuro E ele, de forma alguma, pigmenta o meu cabelo Porém, são produtos que se o seu cabelo estiver muito poroso Ele pode sim dar uma matizada Quem me dera esse tipo de produto matizar Se um cabelo descolorido, um cabelo loiro Mas ele não matiza Aqui ele fala que ela é para cabelos pretos e para ENEGATA É um tratamento hidratante Com óleo de amaranto e extrato de pérola negra O interessante desse produto aqui Ele tem um cheiro diferente dos produtos da Dovex Mas é igual Vou explicar para vocês porquê Porque eu já acostumei com o cheiro dos produtos da Dovex E aí tem um quesinho de diferença Mas não sei porque ele lembra um pouquinho assim Cheiro de suvaco mesmo, tá? Sabe o óleo de... O maroconói que eu falei que tinha um cheirinho assim De suvaquinho no fundo Ele tem um cheirinho de suvaquinho no fundo sim Que eu não sei explicar para vocês, tá? Vai lá na loja, cheira, cafunga E depois você me fala É um produto que ele é totalmente liberado Para as técnicas no e low pull Cara, eu posso fazer co-wash com ele? Pode, fique à vontade O peratinho nada básico Entra na etapa de hidratação E pode ser utilizado por qualquer tipo de cabelo But aqui na embalagem ele já fala Que o foco é para pessoas de cabelo preto E para as ENEGATAS que usam o ZENES aí da vida Para ficar com aquele cabelo lustroso na brilhosidade Olha, ele é bem consistente mesmo Ele é bem denso Eu gostei da forma da aplicação dele Porque ele adentra muito no cabelo com facilidade Eu fiz o teste no cabelo da minha avó O cabelo da minha avó ele é meio mexado assim Preto Com algumas mechas no meio brancas Que é o cabelo natural dela O cabelo dela não é tingido E o cabelo dela não possui química A última progressiva que a gente fez no cabelo dela Se não me engano foi no início do ano Uma progressiva à base de ácido E essa progressiva já saiu toda do cabelo dela Então resolvi fazer o teste Num cabelo assim mais natural possível Para trazer esse resultado fiel para vocês Ele penetra no cabelo com muita facilidade Na hora que você aplica parece ser uma nutrição Eu creio que por conta desses óleos Mesmo aqui da fórmula Ele tem aqui um óleo de soja na sua fórmula Ele tem um óleo de rícino também Ele tem o extrato de amaranto A pérola hidrolisada É uma fórmula assim bem rica Para os itens da Novex Eu estou gostando bastante dessa fase da Novex De fazer uns itens assim bem direcionados para o público Direcionou para as enegatas Direcionou para cabelo preto Então achei bem legal a jogada Deixei o tempo dele aí de ação Aqui ele fala que você pode deixar por 10 minutos Em luva mexa mexa Ele entra com muita facilidade E uma coisa que eu achei muito interessante No cabelo da minha avó Que é um cabelo assim virgem Um cabelo com porosidade baixa O cheiro exacerbou Então o quarto todo estava com o cheiro do Novex Lavei o cabelo dela Fiz uma escova E pranchei para vocês verem A diferença do antes e depois da aplicação Não senti que o cabelo dela escureceu Não senti que é um produto que pigmenta os fios Pode ser que a longo prazo Utilizando esse produto ele pigmente sim Mas assim Para o cabelo virgem Eu não vi essa diferença Não senti que o cabelo branco acinzentou E não senti que o cabelo preto Ficou com o preto mais intenso Senti muito efeito de hidratação O cabelo fica bem esvoaçante Fica bem hidratado Mas ficou muito brilhoso Então eu acho que a Novex acertou nesse ponto Porque as enezadas Elas gostam do cabelo brilhoso Quem não gosta daquele cabelo pretinho Brilhoso maravilhoso Na verdade um cabelo sem brilho Gente é muito chato Você olhar um cabelo opaco Você vê que aquele cabelo está sem vida É muito ruim muitas vezes A pessoa está penando Penando ali com porosidade E fica um cabelo opaco Porque a gente gosta da brilhosidade do brilho Não é mesmo? Então as enegatas As enezadas Elas são as pessoas que gostam Todo mundo gosta de um cabelo pretinho Brilhoso Aquele cabelo maravilhoso Seja ele a finalização Pode ser lisinho Pode ser cacheado Enfim Seja lá o cabelo preto Da sua querência Deu brilho Focou nesse produto aqui Sim ele deu brilho Caiu a tampa Sim ele deu brilho Sim Ele promove muito brilho Mas ele não é um produto que pigmenta Não senti que ele pigmenta Então se você é uma pessoa Que gostou do cheiro dele Ah cara eu gostei do cheiro dele Eu cafunguei ele na loja Eu gostei do cheiro Eu quero usar Pode ficar à vontade Porque muito dificilmente Ele vai pegar essa cor E ele vai matizar o seu cabelo A não ser que o cabelo Esteja realmente muito poroso Aí você tem que tomar um pouco de cuidado Foi um produto que se não me engano Eu paguei 9 reais Eu achei que ele valeu bastante a pena Vou continuar fazendo os testes No cabelo da minha avó E o efeito dele foi hidratação Foi hidratação Foi cabelo esvoaçante Contanto que até foi um pouco difícil Eu abaixar o volume do cabelo Ali na chapinha Na escova Porque eu não tenho muita assim Habilidade pra essas coisas Então ficou um cabelo Bem esvoaçante e hidratação mesmo Mas eu curti Eu achei que a Novex Tá de parabéns É uma hidratação bacana É uma hidratação que traz brilho Não senti muita redução de frizz Mas o cabelo da minha avó Ainda tá cheirando esse produto Então pra quem tem porosidade baixíssima Ou porosidade média O cabelo vai segurar muito o cheiro Que é até um cheiro gostosinho Agora pra quem tem porosidade alta Como eu provavelmente já Você aplica Você não vai sentir o cheiro É um produto liberado No e Low Pool Você encontra aí perto da sua casa Nas perfumarias e farmácias Perto da sua casa Então eu acho que valeu a pena A Novex Tá de parabéns Gostei muito Se você quer resenha de outros produtos da Novex Deixa aqui embaixo nos comentários Se você usou no seu cabelo Se você tem cabelo preto E viu que deu uma diferença Deixa aqui embaixo nos comentários Comenta pra Carol Como foi o seu resultado Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau